São 15 horas e 10 minutos, a Lagoa de Cima continua recebendo água e já tem o indício dela atravessar a estrada aqui nessa localidade. Próximo, o tribo que vai para Santa Cruz. Muita água chegando e breve ela vai acabeçar a estrada aqui. Peuzinho do Santos Gomes de Lagoa de Cima. Muita água chegando.